Eu tô na pista com pressa Porque eu prometi que há mais grana a fazer Vou dar tudo por tudo, pois eu sei que eu vou vencer Boy, eu tô na pista com pressa Boy, eu tô na pista com pressa Focado de uma manada, me pare o trem Peço ao meu senhor que ilumine os meus também Importante para mim é ver a minha família bem Também foco no dinheiro que sem ele eu não aceito Eu tô na estrada, não importa se faz a chuva Pela fama sangue do sangue, a verdade é que eu vou dar tudo Construíram o meu império no mistério desde o novo sonho comum Agora bem mais que antes, sismado em dar o pulo Objetivos eu tenho muitos, já sabes não sou nenhum pulo Fases difíceis da vida que me aturnam mais maduro Por isso as promessas fruto, fermentação puro sul Sagacidade e humildade me fizeram mais de tudo Se a vida me dá mais chances já sabe que eu vou dar tudo Que eu vou dar tudo Eu vou trilhar o meu caminho, seguir a minha direção Dar ouvidos mais a mim, ouvir o meu coração Mas se és legal amigo, não esqueço-se desta mão Não me assinou o direitinho a ter educação Só não me faças de otário, eu não nasci vacilão Não, não, porquê, porque eu Boi eu estou na pista com pressa Boi eu estou na pista com pressa Boi eu estou na pista com pressa Porque eu prometi que há mais grana a fazer Vou dar tudo por tudo, pois eu sei que eu vou vencer Boi eu estou na pista com pressa Boi eu estou na pista com pressa Eu estou na pista com pressa para ir buscar o que é meu Na luta todos os dias porque nada cai do céu Eles levaram-me, niga, hoje de manhã bateu Soldados tuas na família em atropanha correu Mesmo com a distância a nossa ligação não morreu Jóias e carros na extensão para nós são troféu Devido com os meus niggas aquilo que erro é teu Sem esperar nada em troca porque o que é meu é teu A lei da rua, princípios que foi ela que nos deu Esperto é quem aprende com os erros que já cometeu Qualquer um seja bom ou mau aquilo que planta ou colheu A vida ensina e só vence nela quem aprendeu Cada um escolhe o seu caminho, brada e eu escolhi o meu Grafico, roubo, desporto, trabalho, brosco, eu lutei Eu lutei tanto, tantos anos, pra chegar isso Lutei tanto, vai ter que tá Eu estou na pista com pressa Boy, eu estou na pista com pressa Boy, eu estou na pista com pressa Porque eu prometi que há mais grana a fazer Toda tudo por tudo, qual já sei que eu vou vencer Boy, eu estou na pista com pressa Boy, eu estou na pista com pressa Boy, eu estou na pista com pressa Day Christiane, de 갈 a festa Day Christiane, deztreita Transcrição e Legendas Pedro Negri